Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, egrégora maravilhosa do signo de Câncer. Vamos para a tua leitura do mês de novembro. Vamos ver qual a energia que está circulando, qual a energia que está pairando, chegando, anunciando algo aí para vocês. Lembrando que é uma leitura coletiva intuitiva, não ressoa com todos. Portanto, pegue somente o que falaram no teu coração, estorrosa, temporariamente terrena, junto com todos vocês. E numa energia agora, de amor e gratidão, nós nos conectamos, agradecendo a Deus Pai e Mãe, Criador de tudo que há, e de toda espiritualidade amiga que nos assiste, nos auxilia, a Jesus nosso Mestre, Anjos e Arcanjos, a São Miguel Arcanjo, e a toda egrégora de arcanjos, anjos, guardiões, equipes espirituais do bem, que sempre estão conosco, nos auxiliam. Então, somos muito agradecidos. E nessa energia, vamos lá para a tua leitura. Se você já é inscrito, inscrita no canal, gratidão profunda. E se estiver chegando agora, e ressoar a tua energia conosco, seja contribuição para o canal também, ajude o canal a crescer. Se inscreve, deixa o teu like e gratidão profunda. Vamos para a leitura do signo de câncer. Pedindo uma primeira carta, a primeira energia. Qual o movimento? Falando em movimento, vem o cavaleiro de Paz, dizendo que tem movimentos. As coisas não estão paradas. Aqui diz que as coisas estão acontecendo. Por mais que muitas vezes nós não nos damos conta do que está se passando aqui no astral, ou no universo no todo, mas as coisas estão acontecendo, estão vindo a teu favor. Então, aquele desejo ardente, que você está de ver algo resolvido aí no teu campo, seja na energia que for, se adapte ao teu momento. Então, aqui te fala que, como o fogo, quando você vê, tudo está se esclarecendo, clareando. Tudo está tomando uma nova forma. Então, acontecimentos rápidos, a caminho, chegando, o desenvolvimento que você vai simplesmente, assim, perceber quando ele já chegar. Aqui te anuncia que já está vindo, mas, de repente, você vai ver que já chegou. Então, acontecimentos e fatos novos, tá? As coisas se dissolvem e o que precisa ser dissolvido e dá abertura a novas propostas, a novos projetos, a novas energias. E mais? Tem o Valete de Espada dizendo que alguns cortes são necessários nesse momento. cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala para as pessoas, cuidado com o que, às vezes, pode não ressoar também. É um momento de uma energia que você possa estar falando algo e as pessoas interpretando o outro. Então, é um momento que te pede assim, às vezes, é preferível ficar no silêncio, entronizar-te contigo, porque tudo o que é para ser é e vem, está vindo. E você só precisa agora estar no controle dos teus pensamentos, no controle das tuas palavras. Muito cuidado nesse movimento, porque com as palavras nós criamos, com as palavras nós determinamos, né? Pensamos, sentimos e falamos. Criamos. É o que a gente quer ou não, é o que vem. Então, vamos tomar muita atenção e cuidado nesse momento. O que mais? Para cancerianos. Olhe só. E vem o cavaleiro, outro cavaleiro, um cavaleiro de espada anunciando que tem algumas coisas que poderiam acontecer e lá adiante, ano que vem, tem muita coisa que se desenvolve agora, nesse momento. É como se esclarecesse para você, como se você pudesse olhar agora e perceber que, às vezes, coisas que não fazem sentido, coisas pequenas, coisas minimis, tem que sair do teu caminho, da tua vida, porque está chegando com uma gigante energia de poder de criação, de fazer acontecer, né? um novo objetivo, uma nova história. Não pense que você vai se arrepender de alguns, de algumas novidades agora que você está tomando decisões. Então, decisões que eram necessárias. Te, te segue, te solta, vai, confia nos teus intuitos, na tua intuição e segue. o que mais? Para esse momento de câncer. Olha aqui, um sete de espadas. Eu sinto, assim, que muitos têm passado por algumas tempestades. Tem coisas que, daqui a pouco, dá uma acalmada e, quando você vê, aquilo vem repercutindo, reverberando e te deixando atordoado, atordoado. principalmente no mental. É como se quisesse te confundir. Como se fossem lembranças do passado, alguns medos, coisas que você nem se dá conta exatamente ainda, porque é assim, é muito imediato. Estou sentindo uma energia de cancerianos que, muitas vezes, estão tranquilos. Estão naquela confiança e, de repente, entra um entulho, entra um conflito, entra um falatório aqui dentro da mente, ou pessoas que aparecem, mas tudo isso somos nós que atraímos. Então, o momento está te pedindo, além desse silêncio interior para esse mês, está te pedindo que você use de estratégias com você, no teu mental, no teu emocional, vá para uma igreja, vá para um ritual, vá fazer algo diferente, de descubra, porque vem vindo novas ideias, descubra coisas que te dão prazer, que te relaxam, para você sair desse estado, porque a energia desse mês vai estar movendo muita coisa nas tuas estruturas internas, principalmente no teu psicológico. então, é um momento de firmeza, vamos ver o que veio aqui, olha isso, um nove de pós, é como se de repente, sim, ó, você se determina que você quer estar tranquilo, tranquila, eu vou agir assim, vou fazer assim, e de repente, parece que como uma nuvem vem aquele movimento de novo, e você fala, tô cansado, cansada disso, não quero mais isso pra minha vida, mas é algo que tem se repetido, vamos clarificar esse nove, vamos buscar mais uma cartinha, esse nove de pós, porque é momento de você aprender a lidar e a transmutar essa energia que tem judiado de você, chega, né? Olha isso, ainda bem um 4D, de copas, anunciando que tem curas internas aí dentro pra acontecer, por isso que tá vindo movimentos e movimentos e movimentos e energias, porque é momento de você se libertar de traumas, até traumas da tua infância que ainda não foram completadas, e momentos de auto-perdão, de você perdoar também, vamos se libertar de culpas, de coisas que lá no passado que nós demos o que a gente tinha pra dar. Então, é fazer uma varredura, é te libertar disso que te oprime aqui, fazer diferente, busque uma estratégia de vida que você já descobriu aí. Vamos ver o que mais através do Tarot do Oxo. Um conselho pra esse movimento, esse momento. ruptura, ruptura, é momento de romper, é momento, é momento de romper com essas obscuridades, com essas sombras da personalidade que têm afetado o teu caminhar, o teu presente. É romper, a energia tá trazendo ruptura total, seja com pessoas, com lembranças, situações, é você buscando aquela estratégia de se libertar, tá? E essa ruptura, ela está aqui, ela está chegando aqui no teu campo, e você só precisa se permitir. Às vezes, nós acabamos nos acostumando com algumas ideias e parece que aquilo faz parte, plano da nossa vida e não é real isso. A tua vida agora aqui é momento, novembro tá trazendo libertação, novembro tá, vai fluir essas energias porque vai ter movimento de ruptura, de limpeza interna, mental, espiritual, física, emocional, acateando o forasteiro. Vou dizer através desse cinco de arco-íris que vai começar os forasteiros da tua vida, as energias, emoções, condições que não somam no teu caminho, vão começar a desaprisionar de você. Você vai permitir que isso vá. Então, a ruptura quebra uma grade de uma prisão mental muito grande e te liberta para o novo. Que conquista grandiosa, que coisa linda que tá vindo no teu caminho. Então, aproveita. É o mês em que te espreme um pouquinho traz essas energias à tona para que haja essa ruptura e essa libertação. E a cartinha da desaceleração. Então, o movimento, tem a cartinha e olha que bonitinha, né? É o momento em que você agora começa a caminhar com mais tranquilidade. Até dentro da tua casa, dentro do teu serviço, você vai te observar que você vai estar fazendo as coisas com mais calma, sem estar indo muito lá no futuro, no que eu tenho que fazer vivendo mais do teu presente. Então, o momento de você desacelerar. Então, as energias, elas estão fortíssimas, mas elas estão muito reais. olha que no fundo do deck ficou a cartinha da culpa. Não se sinta culpado, nem culpada de nada, de algo que você não pode oferecer, talvez, para os filhos, ou ter agido de uma situação diferente lá atrás. Ou porque você se acha foi um tolo, uma tola, em ter vivido aquilo, em ter me permitido vivenciar aquilo, era o que você tinha para dar naquele momento. Então, agora, você sentiu a energia daqui, né? É um momento de ruptura. Nós temos o nosso hoje. O hoje é o presente de Deus na nossa vida. Então, hoje, eu posso fazer diferente, eu posso me limpar da culpa, do medo e começar um novo trajeto na minha vida. No fundo desse deck, o dois de copos é você fazendo as fases com você, ficando de bem com você, automaticamente isso também começa a te anunciar que você começa a ficar em paz e de bem com algumas pessoas queridas. E para você que está sozinho, sozinha, canceriana, e canceriana, está chegando uma novidade. Nessa limpeza, nessa faxina interior, abre o caminho para uma nova energia amorosa, um companheiro, uma companheira, uma parceria que pode dar muito certo, de pessoas boas contigo. então, o momento é de movimento positivo. Então, assim, cavaleiro de paus e cavaleiro de espadas, permita que os acontecimentos venham e façam a faxina que precisa fazer. Se você se sente bem de ir num centro espírita, de ir num centro de umbanda, de ir de uma igreja evangélica, na igreja de paus está tudo certo, Deus é tudo em todos, é o teu coração que fala com a tua fé. Então, busque encontrar-se consigo mesmo e se você não quer ir em nenhum lugar, você é um tempo divino, você é Deus em ação, mas você precisa de entrar em comunhão com você, com aquilo que te faz bem, com aquilo que te traz alegria, porque você vai transmutar a energia que você não está nem imaginando. Olha aqui, o quatro de copas e o sete de espadas, você precisa aprender a lidar com essa energia que sempre te abate, que sempre te põe para baixo, essa energia que vive repetindo e que você já está meio cansado e cansada que está passando por isso. E nessa cartinha aqui, o movimento está chegando. Nove de paus na letra de espadas. Vai cortar pessoas da tua vida, vai cortar certos hábitos, certos vícios, certas atitudes, porque é um caminho novo, é um abraço novo da vida de Deus para o universo. ruptura, forasteiro, desaceleração. Então, te prepara para uma nova história. Tem algo aqui que você nunca imaginou ainda, nunca viveu. Então, deixe o que precisa ir, deixe os forasteiros, porque nós também somos forasteiros aqui nessa estrada, nessa terra. Então, nós viemos experienciar, aprender. Então, aprenda tudo e pare de brigar com você, de brigar com as circunstâncias, com as pessoas, porque tudo somos nós, tudo está aqui dentro. E desacelera. E permite que essa bondade, esse bem-estar que está circulando nessa energia, chegue, te abrace e seja feliz e feliz e feliz. Meu amigo e minha amiga, vamos para uma mensagem do oráculo terapêutico. Acordos espirituais. O que temos para os cancerianos? somos os responsáveis por manter a nossa vibração mais elevada possível. Entendeu a leitura? Não é ninguém culpado, não é nada que está lá fora que faz os movimentos em que nós nos sintamos para baixo, triste, angustiado, né? Mas nós somos responsáveis por manter a nossa vibração a mais elevada possível. lembra aqui que você vai buscar estratégias, coisas que te elevem, coisas que mudam a vibração. Então, esse é um momento muito oportuno. Você é responsável por você. Então, não permita ficar nesse estado mais de angústia, tristeza, nada dá certo ou de repetição. Mude a vibração, procure fazer algo que te eleve e você sabe a resposta. Grande beijo feliz novembro para você e até a próxima. Tchau.